E aí, gente, é a Nain Science aqui. A gente vai continuar nossos vídeos sobre todas as obras de Godel, né? A gente não vai falar sobre todas, obviamente, é impossível, mas tentar falar das principais. Os principais artigos e pensamentos relacionados à carreira dele. E dos cinco livros que coletam todas as suas obras, palestras, artigos de review, né? Eu só li o primeiro por enquanto, então, por enquanto eu vou falar das primeiras obras, dos principais artigos até 1936. Aí depois, subsequentemente, né? Lembrando que da três pra frente vai ser artigos que nem foram publicados, palestras e tal, que é até melhor. Então a três parece ser um livro mais interessante. Mas eu já tô no segundo já, cada um de umas 500 páginas. E alguns assuntos diferentes, além de lógica, porque a maioria dos artigos é sobre lógica, até 1936. Então aqui, sobre topologia. Bem pequeno isso daqui. Sobre projeções em planos. Aqui sobre geometria, né? Usando também a geometria de Riemann também, aplicado. Mas é bem pequenininho também esse artigo. Nesse caso, aplicando questões de correções diferenciais a esse tema. Sobre o problema da decisão, em lógica funcional, aqui é relacionado a lógico, mas de uma forma diferente. E esse daqui que a gente vai ver mais pra frente, depois do primeiro artigo que a gente vai analisar. Que é sobre o tamanho de provas matemáticas, né? Esse é bem importante, talvez um dos mais importantes na prática, pra computação. Assim, no sentido de aplicação que você consegue entender na hora, sabe? Então, é bem legal. Alguns artigos de review, que são artigos que ele revê de outros autores. Aqui, por exemplo, do Lewis, sobre lógica. Carnap, sobre os antinômios e a incompletude da matemática. Que é um artigo que a gente vai ver mais pra frente. Que é uma coisa que, igual eu vou falar também, do Wayne, não, do Calmar, na verdade. E também tem do próprio, revisão de um artigo do Church. Que é bem importante também pra história da computação. E aqui, em 1984, ele deu as primeiras palestras, série de palestras na Advanced Center of Study. Em Princeton, né? Não sei se, na época, o Einstein ainda não estava lá. Bom, o Newman provavelmente já estava, né? Mas, enfim. Ele já começou a dar palestras nesse lugar que eu citei anteriormente. E o primeiro artigo que a gente vai citar, é um dos primeiros dele, depois da sua tese de doutorado, que foi em 1931. Que é sobre as proposições não decidíveis, né? Da princípia matemática em sistemas relacionados. Quando ele está falando do princípio da matemática, ele está falando, ele está citando o livro do Newton, né? Mas é no sentido da... Dos principais axiomas da matemática, né? Os principais axiomas que estão por trás do... Imagina como a matemática fosse vários blocos e a fundação são os axiomas. E dentro dos axiomas, você constrói as outras teorias. Quer dizer, os outros fundamentos. Equações diferenciais, teoria dos números, enfim. Aqui só para dar uma noção por trás desse artigo, algumas questões, nesse caso aritméticas, axiomas, né? Aqui não estão, obviamente, todos... Eu não vou colocar todos porque senão fica muito grande para explicar. Mas basicamente são alguns axiomas simples relacionados a proposições lógicas da matemática, né? Então, esse símbolo que parece uma travessão com uma perninha é a negação. Quer dizer, não. Ou que algo não é verdadeiro nesse sentido. Então, a negação de que zero é igual a x' Isso é um... É um axioma proposto. x' é igual a y'. Então, obviamente, x é igual a y. E ao contrário também, y é igual a x. Negando que x é igual a zero, ou seja, x não é igual a zero. Então, existe em y que x é igual a y'. No sentido de que ele não é zero. x mais zero é igual a x. 1 mais 1 é igual a 1, por exemplo. Ou seja, 1 mais zero é igual a 1, por exemplo. Enfim, qualquer número mais zero é verdade mesmo. x mais y' é igual a... x mais y' é igual a... x mais y' é igual a... Os dois entes parênteses, né? Os dois serem primos. Assim, talvez a minha forma... a minha forma de explicar essa notação não esteja clara, né? É que, normalmente, quando eu escuto em inglês, esse tracinho é primo, no sentido de que é uma coisa contínua. Eu não sei qual é a forma melhor de traduzir em português. x vezes zero é igual a zero, é o axioma. E x vezes y, primo, é igual a, entre parênteses, x vezes y, mais x. Enfim, alguns símbolos. Aqui, definição dos axiomas de piano, que vai ser usado no artigo do Godel, né? Então, talvez seja um dos primeiros que definiu alguns axiomas. A gente vai falar dele melhor mais pra frente, né? A biografia dele. Então, esse símbolo, que parece um A contrário, significa para todo. Então, para todo x, zero é diferente de s. Lembrando que x está em s, né? Então, de novo, para todo x, de repente, vamos supor que você pega uma caixa de 100 blocos. E para todos os blocos, você vai marcar como x. Como conto, então, nesse caso, dentro da caixa contém 100x, por exemplo. Então, vamos supor que eu pego, em vez de 100 blocos, duas caixas. Uma caixa chamada x e outra é y. E vamos supor que eu pego um bloco chamado A. Então, nós temos duas caixas, uma x e outra y, dentro do bloco. A gente vai pegar um bloco e colocar ou na caixa x ou na caixa y. Então, quer dizer que... Vamos supor que eu coloque na caixa x o bloco A. Então, dentro de A vai se conter... Dentro de x vai se conter o A, né? Que é o bloco que a gente tem. Acho que talvez seja uma forma de entender algumas coisas que a gente vai falar mais pra frente. Então, para todos x, 0 é diferente de S em x para todos x e y. Quando a função S contendo x, né? For igual a A de y, então x é igual a y, porque eles são iguais. Está generalizando para questões primordiais, menores, né? Para todos x, x mais 0 é igual a x, é ele mesmo, né? Para todos x e y, x mais a função S e y é igual a distribuição disso, né? Então, se você pegar S, vai fazer S vezes x vezes y, vai dar a mesma coisa. Em forma distribuída. Para todos x, x vezes 0 é igual a 0. Para qualquer número, no fim, né? E para todos x e y, x vezes a função S com y é igual a x vezes y mais x. Enfim, isso é uma coisa simples, coisas básicas da matemática não vão ser definidas. E, obviamente, você pode fazer isso ficar maior. Como é definido o teorema de Godo, né? Eu vou tentar meio que sumarizar, né? Resumir. Aqui na prática, se eu tentar explicar tudo dessa teoria, mas só nesse artigo vai ser ruim, porque ao longo dos artigos dele, ao longo do tempo, né? Que isso aqui é 1931, bem no começo. Mais para frente, você vai ver que... Muitas visões vão mudar. Então, os teoremas vão ficar um pouco mais conteúdo, né? Então, a gente vai meio que sumarizar um resumo. Então, o que significa isso daí? Esse R contém setes, um número de x até tralalá, de x1 até xn. Então, n números, né? De n partículas, eu poderia dizer de uma forma simples. De um sistema, no caso, que você está usando, né? Sistema matemático. De axiomas, por exemplo. Aí você quer provar... É uma... Teorema, por exemplo. Provar uma questão desse sistema. Em que você vai ter ali esse R contendo uma distribuição de valores numéricos, né? E no sentido, o que você quer fazer é provar que o seu sistema é consistente ou não. E no de baixo, basicamente, você quer fazer a mesma coisa dentro do sistema. Os axiomas a negar uma prova de que ele é consistente ou não. O que... Quando eu definir uma prova matemática, se ela é consistente ou não. Então, nesse sentido, é de provar ou não que uma forma... Que dentro dos axiomas da matemática, a gente é consistente. Se a gente for consistente, o que acontece? Será que eu consigo provar qualquer teorema de forma... Totalmente, assim, absoluta, no sentido de... Consistente, né? E vai ficar mais claro isso mais pra frente. Então, outra... Outra definição do teorema... É... Pra negação de cada prova no sistema K. Nos axiomas que você está usando, né? X para todos... Aí ele vai citar um... Uma das definições que ele vai citando no artigo, nesse caso 17. Pra se provar que... Esses axiomas são consistentes, né? A de cima é negação. Então, se você... É... Que a negação implica que o sistema é provável. E a de baixo é que... O sistema de axiomas, quando provável... É... Que você também pode dizer que ele não é provável, né? Então... Vai ficar mais simples e mais pra frente. Mas essa é a definição formal. Na prática, ele vai se dizer que qualquer sistema formal... Dentro da matemática de axiomas, como a gente mostrou antes... F... No caso, ele usa o de piano. Então, o sistema formal... Definições matemáticas abstratas, né? A vezes B... Não... A mais B... É igual a C, por exemplo. Ou... A vezes B igual a C, enfim... Definições básicas, né? Então, você tem um produto de duas coisas... Então... Vai ser algo... Absoluto, né? Então, 2 vezes 2 sempre vai dar 4. 4 vezes 4 sempre vai dar 16. Não importa... O que você esteja contando. E quando você deixa isso mais complexo... É... Em equações diferenciais também... Você também tem uma certa consistência que é... É uma forma formal de definir... De repente, movimento de... De corpos físicos, né? Ou qualquer tipo de coisa... É... Esse sistema em si... O sistema em geral... Na matemática... F... Contém certa... Quantidade de elementos da área atemática... Que podem ser... Vistos como os incompletos. Esse aqui é o primeiro... Que tem o teorema dele, né? Então, é... Teorema da Incompletude de Goddell. A primeira parte... Que a gente vai ver a segunda depois... É que... Dentro de um sistema formal F... Você tem elementos aritméticos... Básicos... Que a gente mostrou antes... É que estão... Que são incompletos em si... Que eles não podem em si... Provar todos os teoremas possíveis... E na parte verde... Então, vai falar sobre... É... Dentro da linguagem F... Você não pode... Nem provar ou desprovar... Esses conjuntos em F, né? Então, basicamente... Você tem uma inconsistência da matemática... Que é natural... Se o seu sistema... De axiomas é consistente... Mesmo assim... Você vai ter... Problemas de inconsistência nele... E vamos supor que o seu sistema... De axiomas... Seja qual for... Ele é inconsistente... Também você vai ter... É... Como provar também que ele é consistente... Então... É... É meio... Bugamente um pouco... Mas basicamente... Dizendo... Que no fim... Não importa que elementos aritméticos básicos... Você use... Para compor a base... De todas as... Outras áreas da matemática... Você sempre vai ter... É... Inconsistência em provar que ele seja... Absoluto de todas as formas... E provando de novo... Tem aqui do... De uma enciclopédia relacionada ao teorema de Godox... De uma forma mais simples... É... E uma forma mais... Talvez... Acurada... Qual a opinião dele depois... Vai... Há uma... Relacionada a uma prova matemática dos axiomas... Né... Você vai ter ali... Pra que... Na parte em roxo... Que... Existe... Esse E ao contrário significa existe... Existe em Y... Uma prova... Desses axiomas... Y e X... Ou... Pra todo o Z... Menor que Y... Não existe uma prova... Ou uma negação... Pra esse sistema... Então... Basicamente... É uma definição... Da inconsistência... Desses axiomas... Né... Não importa qual sejam... É... Da inconsistência... Da incompletude da matemática em geral... Da incompletude da matemática em geral... Então nesse sentido... A matemática é incompleta... Ela não consegue... Às vezes você... De repente pode burlar ela... E de repente ter resultados errados... De repente seus próprios axiomas... Não mostrem... Que você tá errado... De repente você consegue... De repente... É... Ter resultados... Errados... Sobre uma teoria... É um teorema... Que pelos próprios axiomas... Você pode meio que... É... Forjar algo... Sendo... Verdadeiro ou não... Então é menos nesse sentido... E quais as aplicações na prática... Para a computação... Para a ciência em geral... Para a computação... Um paper de Alan Turing... Vai ser importante relacionado a isso... Né... Que depois o Kodo vai comentar... Sobre... Até no... Nos artigos... Os artigos principais dele... Que a gente viu... O primeiro... Fala sobre isso... No geral... Traz essa questão de que... Várias... Um computador em geral... Não pode computar... Todos os tipos de... Problemas... Então tem vários problemas... Que eles são incomputáveis... E que é isso que Turing vai falar... No seu artigo mais pra frente... Então tem uma relação... Dessa tese com a de Turing... Mais pra frente... E Kodo vai falar... Da de Turing como sendo correta... Que ele fala nesse artigo... Sobre como... É... Vamos primeiro definir aqui a tradução... Sobre números computáveis... E aplicação... De um problema... É... Eu sei se o nome desse problema... Que tá em... Alemão... Mas é... Basicamente relacionado a... O que um computador pode fazer... E o que ele não pode... Então ele vai definir... Nesse paper... O Turing... É... A Turing Machine... Né... Que é a máquina de Turing... Que vai ser... Basicamente várias células... Que vão... É... Que são basicamente células... Que contém zeros e uns... E dentro desse sistema... Você pode resolver... É... Fazer qualquer problema... É lento... Mas você consegue fazer... Qualquer problema... Qualquer sistema que seja computável... Ele consegue resolver... Agora se não for computável... É... Classicamente... Ele não consegue resolver... Então... Na computação... Contamente a gente tem vários problemas relacionados a isso... Né... Que... A computação clássica não consegue resolver... E a máquina de Turing clássica também não... Então... Mas no geral é relacionado a isso... Né... Do que o computador... Consegue ou não fazer... Do que é computável ou não... Do que é provável ou não... Se não for computável... Se não for provável matematicamente... Se for... Um teorema, né... Então vai dar erro... Nesse tema... Você vai ter um problema... Que não... Não vai... Não vai funcionar... As coisas, né... Então... É basicamente uma inconsistência dentro da matemática... Que... A gente tem que conviver... Com ela, né... Então... No geral... A aplicação... É... Se aplica para várias... Para todas as áreas da matemática em geral... Então... As regras... Ali os axiomas... Que estão na parte da esquerda... Ali... Mais para cima, né... A fundação da matemática... Que está baseada nesses... Axiomas... Está até escrito ali... O teorema da completude de Goddard... Todo o sistema da matemática em geral... Matemática pura... É... Matemática aplicada... Que é o que eu mais gosto... Física teórica... É... Equações diferenciais... Enfim... Teoria do caos... Todas essas... Essas questões que são baseadas... Nos fundamentos da matemática... Na fundação... Na base... Eles vão ser inconsistentes... Mas em si... Por inconsistência... Por inconsistência dos próprios axiomas da matemática... Então... No geral... Tudo é inconsistente... Nesse sentido... Mas essa inconsistência... Não gera... Problemas em... Ter resultados... Corretos... Na física... Na física... Na... Em aplicações práticas... Na computação... Nessa inteligência artificial... Na probabilidade... Mas... No geral... No geral... No geral... É assim... A gente não sabe talvez... Quais são as implicações práticas... Da inconsistência... Da inconsistência... A área um pouco mais... Que você tem... Aproximações piores... Né... Que você não consegue prever as coisas... Com tanta... Curacidade... E de repente... Talvez os próprios axiomas em si... Controem isso... Que de repente... Alguns problemas você não consegue resolver... Tão bem quanto outros... Mas enfim... Era isso... É... Espero que esse vídeo tenha sido útil... A gente vai falar mais sobre esse tema... E com mais detalhes... Mais pra frente... Essa série pretende ser bem grande... Então... Até o próximo...